E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui Eu fiz um vídeo que pegou mais de 3 milhões de visualizações Falando sobre gírias de São Paulo Gírias que todo paulistano fala E chegou a hora de falar mais sobre São Paulo capital São Paulo, a terra da garoa São Paulo, a selva de pedra A cidade que não para E nesse vídeo a gente vai responder a pergunta que não quer calar Será que existe amor em São Paulo? E antes de mais nada já curte minha página no Facebook Se inscreve no meu canal do Youtube E me segue lá no Instagram É Cunha Lucas com dois S no final Eu nasci em Santa Catarina E a diferença principal quando eu me mudei pra São Paulo É a distância entre as coisas Geralmente quando alguém lá em Santa Catarina Fala assim, ah fica aqui pertinho Significa que fica 5 minutos a 2 minutos Pra chegar lá Aqui em São Paulo quando alguém diz que alguma coisa Fica pertinho, pode ser que o pertinho Seja meia hora de carro Pode ser que você tenha que pegar metrô, ônibus Andar mais 7 minutos pra chegar no lugar O pertinho de São Paulo é muito diferente E o longe de São Paulo é uma viagem Se alguém disser que é longe aquele lugar Pronto, você vai demorar Trânsito, você vai ter que pegar Hora, você tem que ter paciência Tem que ter calma Outra coisa que tem muito em São Paulo é fila Tem fila em tudo Às vezes você quer pegar o metrô Tem que ter fila pra comprar o bilhete Tem fila pra entrar no vagão A hora do rush em São Paulo é das 7 da manhã Até as 10 horas da manhã E das 5 da tarde até as 8 da noite Esse é o mesmo horário que tem o rodízio de carros também em São Paulo São Paulo é a cidade mais populosa da América Então mais de 12 milhões de pessoas vivendo aqui É o principal centro financeiro da América do Sul Inclusive quando eu fui comprar alguma coisa aqui em São Paulo Pelas primeiras vezes Foi estranho me acostumar Quando a mulher pergunta assim Nota fiscal paulista? CPF na nota? E uma coisa que você vai ver em São Paulo É que tem gente entrando e saindo da cidade a todo momento Tem gente que chega de carro, de avião, de trem, de helicóptero, de ônibus Tem gente andando de Uber, de moto, de bicicleta, de patinete A todo momento tem muita gente se locomovendo por aqui Dentro da cidade tem até ônibus elétrico É uma coisa que eu me assustei quando eu cheguei Às vezes engata o cabo lá O cara tem que sair, tem que ir lá atrás do ônibus Puxar o cabo Ele dá uma maior faiscada assim E deu um pouquinho de medo no começo de levar um choque São Paulo tem uma coisa muito bonita Que é a diversidade E o respeito que as pessoas tem umas pelas outras As mais diversas pessoas você encontra passando na rua Pessoas de vários grupos, de várias tribos Todas andando juntas, casais diferentes E todo mundo feliz, se divertindo Tem muita ciclofaixa em São Paulo também Então é muito legal pra você andar de bicicleta por aí Mesmo tendo bairros que é difícil Porque é muita subida e descida em São Paulo Na Avenida Paulista tem o MASP Que sempre tem muita coisa legal acontecendo Tanto dentro do MASP Como embaixo do MASP, no vão livre Como na frente do MASP Que tem manifestações e encontros e eventos muito famosos Que o Brasil todo acompanha Tem a Pinacoteca de São Paulo Que fica ali do lado da Estação da Luz Que é linda por sinal E se você quer comprar coisa em São Paulo Tem tudo Qualquer coisa que você quiser comprar Tem em São Paulo O que você pensar vai ter Realmente, o que você pensar Tem em São Paulo É até perigoso dependendo do que você pensar Mas vai ter com certeza Tem uma rua que só vende coisa pra noiva Outra que só vende tecido Outra pra roupa Tem a Doutor Arnaldo Que tem flor de todo tipo Você passa e tem flores de tudo lá Tem a Santa Ifigênia Que tem eletrônico barato De todo tipo E muita capinha de celular Capinha de celular é o que mais tem Assim, sai de brinde capinha de celular De tudo que é canto Tem a Zona Cerealista O Mercado Municipal O Mercado Municipal é bom Que você pode comer de graça Andando ali no meio Que os caras vão oferecendo As frutas pra você É maravilhoso Mas se você quiser comprar fruta Dentro do Mercado Municipal Você tem que tomar cuidado As vezes você se empolga Porque as frutas são banana misturada com kiwi Maçã misturada com uva da tropical do sul da Coreia Tudo muito louco E aí você experimenta O cara quer te vender E é 40 reais uma uva Então é caro É difícil comprar muita coisa ali Uma coisa que vale a pena É você pegar aquele churrasquinho grego Que tem na rua Que é barato e é muito gostoso Que é um monte de carne junto Em São Paulo tem até bairro temático Tem a Liberdade Que é um bairro japonês Tem loja que não dá nem pra entender O que é loja Porque é tudo escrito em japonês O que mais tem em São Paulo também São feirinhas de rua Qualquer bairro tem sua feirinha de rua E o mais legal em São Paulo É que você tem ruas Que você encontra coisas super caras E tem a 25 de Março Que você pode comprar tudo E capinha de celular Capinha de celular é importante A 25 de Março Ao primeiro momento é meio caótica Quando você vai comprar lá Tem muita loja Tem muita variedade Muitas coisas que você nunca pensou Que existiria Tem lá 25 de Março E tem muito vendedor Que fica tentando te vender as coisas Eu já aprendi a técnica Que tu tem que ir andando Olha pra frente aqui ó Senão os caras te param Uma vez eu fui com um amigo Na 25 de Março Eu fui andando Daqui a pouco eu olho pra trás Meu amigo tá com três vendedores em volta Um vendedor botando um relógio No pulso dele O outro oferecendo boné Tênis O outro cara jogando um brinquedinho Pra cima Que voava assim E voltava pra mão dele Um brinquedinho muito louco Então é legal Se você quer passar o dia Comprando coisas diferentes lá E quem nunca foi num barzinho da Vila Madalena Todo mundo tem um barzinho da Vila Madalena de estimação Mas eu tenho um bar genial Que eu sei que eu vou lá e vai ter amigos lá Com certeza a qualquer horário vai ter algum amigo lá E de noite em São Paulo Você não pode deixar de conhecer a Rua Augusta Tem festas incríveis pra todo tipo de gente Tem lugar de diversão alternativa Né? Pra você entender o que que é Não? Pra você vai conhecer isso São Paulo tem muito shopping também Cidades menores tem um shopping Dois shoppings no máximo São Paulo tem 79 por quarteirão Assim, você vai andando Tem shopping pra caramba Tem estádio pra caramba também Que em dia de jogo Em dia de show Volta do estádio Vira uma buzinada Carro pra caramba Movimento E já aproveita que tá no meio do vídeo E me segue lá no Instagram É CunhaLucas com dois S no final Vai lá, vai lá Quando eu me mudei pra São Paulo Foi meio assustador Se vai atravessar uma rua Provavelmente vai passar uma moto Um carro assim Oh, olha pra frente É bizarro Às vezes você tá num ritmo de paz Tranquilidade Atravessando a rua Tranquilamente Sai da frente, seu idiota É um pouquinho assustador Até entrar no ritmo é difícil Tem lugares de São Paulo Que tem tanto barulho de carro Que já virou até polêmica Tem um minhocão Um minhocão que passa entre os prédios E os prédios ali Reclamam muito Em São Paulo as pessoas Costumam ter medo De andar com celular e carteira Pela rua Muito à mostra Eu quando ando em São Paulo Não tenho medo só de ser roubado Tenho medo também de perder Sozinho as minhas coisas Porque você vai andando As pessoas esbarram É muita gente andando Provavelmente você vai derrubar o celular No meio do caminho E nem vai perceber Uma coisa que eu descobri de São Paulo É que morar perto de metrô É perfeito É ideal morar perto de metrô E quando você vai pegar metrô lotado Você tem que ter uma técnica Pra não ser esmagado dentro do metrô O metrô tá chegando Já tem aquela galera enorme ali Esperando a sua hora pra entrar no metrô Quando o metrô chega A portinha abre É um amontoado de gente voando pra dentro do metrô Se esfregando assim Todo mundo apertado Parece uma lata de sardinha Só que são pessoas E é o metrô E sempre tem uma senhorinha Que mesmo quando já tá lotado o metrô Ela quer se enfiar dentro do metrô E ela tem uma bolsa enorme geralmente Então é uma senhorinha com uma bolsa enorme Tentando entrar assim E a porta fecha quase fechando nela Você sai de casa de manhã Você tem que levar bastante roupa pra rua Porque pode ser que no meio da tarde resolva chuva Pode ser que de frio fique quente Pode ser que de quente fique frio E é muito difícil você voltar pra casa Depois que você saiu No metrô tem uma coisa que eu aprendi também Que você tem que respeitar O lado que você fica do corredor Se você fica do lado direito É que você quer ficar andando mais devagar Ou parado na escada rolante E você tem que deixar a esquerda livre Pro pessoal andar mais rápido aqui Se você fica do lado esquerdo parado Você atrapalha a galera que tá chegando atrás de você São Paulo tem a Marginal Pinheiros E a Marginal Tietê Que vão uma pra cada lado da cidade E na cidade inteira Você vê que as paredes da cidade Os muros da cidade Falam muito sobre a história da cidade Cada parede você vê que tem alguém Tentando se expressar através de alguma arte na parede Tem paredes em São Paulo Que tem muita planta Aquelas plantas que sobem Que você vê que é a natureza Tentando se expressar no meio dos prédios É uma selva de pedra Tem outras paredes que tem grafites Coloridas Pinturas lindas Maravilhosas Que você vê que o artista Colocou ali nas cores Na expressão A sua inspiração Nas pessoas de São Paulo Uma diversidade de cores lindas E ao mesmo tempo você também pode ver A expressão do Dória Nas paredes Que é inspirado ali em 50 tons de cinza É bem inspirado ali É bonito de ver Uma coisa que você vai descobrir em São Paulo Que o hot dog tem purê de batata São Paulo tem o sanduíche de carne louca São Paulo tem a discussão entre biscoito e bolacha E uma coisa que tem em São Paulo é ponte Ponte estalhada Ponte de cron Concreto Ponte de gamba Mas muitas pontes Tem muito prédio em São Paulo Às vezes você olha os prédios Você vê que tem prédio antigo Do lado de prédio novo Prédio histórico E é muita gente morando Cada janelinha Cada coisinha Naquela imensidão É uma história diferente Pra ser contada Ô louco meu Você tá ligado Firmeza meu Vim lá da moca meu Se você vê alguém falando assim Com certeza a pessoa é da moca Ou da zona leste de São Paulo Eu fiz um vídeo inteiro Só sobre gírias paulistas Gírias paulistanas Muita gente viu no facebook Assiste lá pra você ver Mas eu aprendi muita coisa com São Paulo Aprendi que pra você entrar no ritmo das pessoas Você tem que ter o seu momento Às vezes pra meditar Pra relaxar E depois poder entrar no ritmo frenético De trabalho Correria que a cidade inteira tem Respondendo a pergunta do início Com certeza existe sim amor em São Paulo Só falta você conseguir encontrar Aonde que tá o seu amor em São Paulo Porque com certeza se você ama Alguma coisa na vida Essa coisa tem em São Paulo Porque São Paulo tem tudo E se você quer paz Vai no parque Ibirapuera Relaxa Ou vai na 25 de março E compra uma capinha de celular E não esquece de compartilhar esse vídeo agora E marca nos comentários Todos os seus amigos Que precisam assistir esse vídeo Eu faço todos os meus vídeos Inspirado no que vocês me falam Lá no Instagram Então o mais importante agora É você me seguir lá no Instagram Me segue É Cunha Lucas com dois S no final Vai lá me segue Eu quero muito fazer vídeos sobre mais cidades Então se você quiser me mandar informações Manda lá no Instagram Ou no chat do Facebook Se você quiser que sua empresa Apareça nos meus vídeos Você pode mandar um e-mail Comercial pra mim Se você quiser que eu vá na sua cidade Fazer um show de comédia Uma apresentação ao vivo Manda um e-mail também que eu vou Pra mais informações Entra no meu site Acunhalucas.com.br Também se inscreve no meu canal do Youtube E curte minha página no Facebook Vai lá Ah e se você quiser me mandar algum presente Você pode mandar a minha caixa postal Que tá aparecendo na tela Todos os presentes que eu recebo Abro lá no meu stories do Instagram Então me segue lá É Cunha Lucas com dois S no final Não esquece A gente se vê lá tá bom Um beijo e até mais Falou